Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje estou trazendo mais uma novidade pra vocês, dessa vez da outlet Sportbras, e você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like pra fortalecer este trabalho e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. Lembrando que aqui no canal temos novidades semanais das melhores outlets de São Paulo pra vocês comparar os preços e realizar a melhor compra. A loja fica localizada na Rua Maria Marcolina, número 565, e aqui você encontra modelos de diversas marcas por um bom preço. E aqui no balcão pessoal, fica os modelos mais tops que vocês tem que solicitar para o atendente, então é na faixa dos R$ 250 até R$ 700. Porém, aqui na loja tem modelos mais baratos nos corredores, aí na faixa dos R$ 40 até R$ 180. Olha só galera, aqui você encontra o modelo do Ultra Boost saindo por R$ 500, eu costumo encontrar em outras lojas na faixa dos R$ 600 a R$ 700. X9000 L4 saindo por R$ 400. Este modelo em outras lojas está na faixa dos R$ 600 a R$ 800. E você que está à procura de um modelo específico, deixe aí nos comentários que eu estarei procurando nas próximas visitas. E aí galera, está curtindo as novidades? Deixe seu like pra fortalecer este trabalho, ele é muito importante pra entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e ajude mais pessoas a encontrar bons preços. E aqui você encontra o modelo do Lebron Whitney saindo por R$ 450. Zoom Freak saindo por R$ 350. Música Música Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana temos novidades para vocês comparar os preços e realizar a melhor compra. Música E olha só galera, aqui você encontra o modelo do Dom Su saindo por R$ 350. Música Música Aqui nos corredores da loja você encontra os modelos mais baratos. Olha só, tênis capa saindo por R$ 59,90. São vários modelos. Música Música Tênis da marca Rebox saindo por R$ 79,90. Música E olha só galera, novidade aqui na loja, tênis da marca Eco variado saindo por R$ 89,90. E olha só galera, tênis da marca Rebox saindo por R$ 89,90. Neste corredor todos os modelos da marca Puma saindo por R$ 150. Música E olha só galera, tênis da marca Rebox saindo por R$ 69,90. E assim ficou pronto. Aqui na loja você também encontra modelos infantis por um bom preço. Modelos da 361 saindo por R$ 99,90. Aqui você também encontra modelos da Red Bull saindo por R$ 89,90. Modelos da Mizuno saindo por R$ 99,90. Ah, aqui na loja tem tênis para todos os gostos e bolsos. Olha só, modelos da Amor Mais saindo por R$ 79,90. Para quem curte modelos da Adidas, neste corredor todos os modelos da Adidas saem por R$ 150,00. Amor Mais saindo por R$ 99,90. Neste corredor todos os modelos da marca Salcone saem por R$ 150,00. Amor Mais saindo por R$ 100,00. Aqui na loja você também encontra modelos da Rebox saindo por R$ 120,00. Amor Mais saindo por R$ 100,00. Amor Mais saindo por R$ 100,00. Neste corredor você encontra modelos da Nike saindo por R$ 150. Aqui na loja você também encontra modelos da ASCII saindo por R$ 180. Aqui na loja você encontra. Aqui você também encontra modelos da Skechers masculino saindo por R$ 150. Modelos Skechers feminino saindo por R$ 120. Aqui na loja você também encontra modelos da marca olímpico saindo por R$ 99,90. Aqui na loja você encontra. Neste corredor os modelos da marca Under Armour saindo por R$ 120. Neste corredor os modelos da marca Wilson saem por R$ 120. E aí E aí E aí Aqui você também encontra modelos da linha Air Max saindo por R$ 250. Neste corredor todos os modelos da marca Adidas Superstar sai por R$ 250. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, você curte esse conteúdo, deixe seu like para fortalecer esse trabalho, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo.